João, economia à parte, a modelagem que tem sido feita é atrativa? Melhorou bastante, não é? Bom, eu sou sempre um incentivador, adoro essa questão de concessão, particularmente na área de concessões de serviço. Mas vem melhorando com o tempo, a gente tem que ser positivo. Por exemplo, já nas últimas leilões que nós tivemos aí, diminuiu-se a questão da outorga. A outorga deixou de ser importante, porque em algumas concessões que você faz, por exemplo, saneamento e outras tantas, para o Estado não é importante ele receber uma outorga, para o Estado é importante ele fazer o serviço. Então, o que aquele que ganha tem que se comprometer, como está na modelagem atual, é com o investimento. Ele não tem, que depois o Estado vai ganhar com o serviço, com aquilo que vai ser incorporado finalmente ao patrimônio do Estado, e mais que isso, vai ter uma atividade econômica também que vai gerar impostos, vai gerar empregos e uma série de questões. Então, a modelagem, desde que você começou, a modelagem de concessões onerosas lá atrás, o governo Fernando Henrique Cardoso, para hoje melhorou bastante. Muito mais aceitável, muito mais... Muito melhor para o investidor, mais palatável para o investidor. Além do que, eu não posso deixar de dizer, que também a questão de segurança jurídica, pouco a pouco, foi se acertando. E, como disse o Roberto Guimarães, da BDIB, muito corretamente, a sensação econômica é fundamental para o investidor. E a questão brasileira tem melhorado muito, e aponta que melhorará ainda um pouco mais com a questão da queda dos juros, que a gente espera que, finalmente, a partir de agosto, o Banco Central tenha juízo e comece essa marcha. Agora, Wilson, só o Ministério dos Transportes anunciou por esses dias que tem 35 projetos de leilão até o fim deste mandato. Para um governo considerado estatista, é um bom número. É, e eu comungo da ideia do João, e acho que o caminho é incorporar a iniciativa privada à prestação desse tipo de serviço. Se você lembrar que o marco do saneamento, o novo marco do saneamento, que está em discussão agora, mas não venha ao caso falar disso, só no ano passado, trouxe 72 bilhões de reais de investimentos. Então, quanto mais interferência do Estado na prestação de serviços ao cidadão, mais ineficiência e mais corrupção. Então, as parcerias público-privadas são o caminho. O João tem toda a razão. Não interessa para o governo receber a outorga. Interessa prestar um bom serviço e receber pelo serviço. Então, sem dúvida, eu acho que 120 bi é pouco. Eu acho que dá para pensar em números muito mais significativos e relevantes do que 120 bilhões.